Quero jogar, quero jogar, o tigris vai te ensinar Não vão ganhar mundial não, só aí, só aí Mas que baita humilhação, foi sim, foi sim mundial não Então se ferra, se ferra, se humilha o verdão Dá uma risadinha por mais um ano, não vão ter mundial não Quero jogar, quer jogar, o tigris vai te ensinar Quero jogar, quer jogar, o tigris vai te ensinar Quero jogar, quer jogar, o tigris vai te ensinar Não vão ganhar mundial não, só aí, só aí Mas que baita humilhação, foi sim, foi sim Mais um ano foi mantida a chacota, é sim, é sim Pelo menos não, pelo menos não é um Paisadinha por mais um ano, não vão ter mundial não Quero jogar, quer jogar, o tigris vai te ensinar Quer jogar, quer jogar, o tigris vai te ensinar Um ano foiINTENAR Para jogar, o tigris vai te ensinar Um ano foipisual E aí Que você aprendi müssen para que você est micronutriea E aí Terrosa E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.